O São Lucas E Jesus que foi a obra mais divina E busquemos seu exemplo em nossa vida Suplicando sempre a tua intercessão Te saudamos, Padroeiro, neste dia E rogamos sempre a tua promessão Ao céu que queremos o nosso louvor Ao médico, apóstolo e protetor O hospital, Padre João Maria Trabalhando na saúde por amor Ao céu que queremos o nosso louvor Ao médico, apóstolo e protetor O hospital, Padre João Maria Trabalhando na saúde por amor A Sagrada Escritura nos revela Plenitude desde a sua criação No Evangelho de Jesus segundo Lucas Nascimento, vida, morte e ascensão E busquemos seu exemplo em nossa vida Suplicando sempre a tua intercessão Te saudamos, Padroeiro, neste dia E rogamos sempre a tua proteção Ao céu que queremos o nosso louvor Ao médico, apóstolo e protetor O hospital, Padre João Maria Trabalhando na saúde por amor Ao céu que queremos o nosso louvor Ao médico, apóstolo e protetor O hospital, Padre João Maria Trabalhando na saúde por amor Esta casa te acolhe com alegria Segue a Cristo como foi sua missão Ajudando com carinho aos pacientes Dedicando o seu tempo e atenção E busquemos seu exemplo em nossa vida Suplicando sempre a tua intercessão Te saudamos, Padroeiro, neste dia E rogamos sempre a tua proteção Ao céu que queremos o nosso louvor Ao médico, apóstolo e protetor O hospital, Padre João Maria Trabalhando na saúde por amor Ao céu que queremos o nosso louvor Ao médico, apóstolo e protetor O hospital, Padre João Maria Trabalhando na saúde por amor